Oi gente que eu sou o Fake e esse aqui é mais um vídeo e o vídeo de hoje é um GTA, desculpa a cara do sono, acabei de acordar Bom, é um vídeo com o cavalo e com o Bill, eu falei que ia parar de trazer um cavalo por um tempo, mas não adianta, vocês adoraram ele no canal Então eu tô trazendo mais um vídeo aqui com ele, beleza? Eu sei que o vídeo ficou um pouco curto mano, mas eu tô ditando bem na pressa mesmo, eu acabei de acordar e tô gravando isso aqui pra vocês Então vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui pegar 800 likes hoje, no dia que eu tô postando, amanhã já tem a parte 2 que é a continuação E o vídeo da parte 2, eu prometo que vai ser bem mais longo, eu prometo que vai ter 8 minutos mano Nem sei se vai ter, mas eu tô prometendo aqui, se eu não cumprir, fodeu Bom, vamos conferir uma câmera nova também pro canal, já já vai chegar, então acho que a qualidade da webcam vai melhorar um pouco Sei que bastante gente tava reclamando, então é isso aí, quando chegar vai ficar com mais qualidade os vlogzinhos E é isso mano, deixa o like aí se você gostou, beleza? É nóis, valeu, falou, e fui 800 likes pra parte 2 hein Eu quero pular, eu quero pular, me deixa um pouquinho pular Então se quiser pular, é, isso aí Calma, eu quero pular, mas não pra morrer Valeu galera, vai morrer O cara vem aqui e eu queria pousar A gente pousou no lugar certo Cavalo Oi Mano, deixa eu pular também O cara vem Sério? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Uh! Olha aqui escorregando no capô Uh! Como você faz? Aperta shift e... Uh! Vocês receberam aí no celular uma mensagem aí no celular Aqui ó, vou pegar um carro maneiro Vem, você pegou o carro Vem, você pegou o carro Mano, que doideira Pera aí, deixa o povo agravar, calma Meu carro tá sem porta Calma aí gente Me desvira meu carro, Cavalo, me ajuda Show Calma aí, bolseta Ui! Nossa Senhora Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Grava isso! Grava isso, Cavalo Valeu galera Nossa! Nossa, que doidão esse carro Dá pra fazer altas aventuras Aqui ó, Cavalo, me faz voar Cavalo, me faz voar Cuidado, ok Errou! Nossa, não deu A polícia tá chegando aí A polícia tá chegando, fake, tchau Cavalo, separou o carro, Cavalo Tô respondendo a uma pessoa Por isso que eu parei Tô bem no tiroteio, você vai atender o celular Eu espero que essa pessoa seja sua futura esposa Ela é Então tá certo Ela é mesmo, nossa, ela vai tá vendo esse vídeo Eu vou colocar essa parte, ela vai se sentir emocionada Caramba, esse cavalo também é amor Ah cara, eu sou paz e amor mesmo, mano Vamos vender a arena na praia? Vamos comprar máscara de cavalo Ai, mas eu não posso atupelar as pessoas, gente Senão a polícia chega aqui e não tem como É claro Falou Ih Que merda Eu vou ser o cavalo molhado Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Como que faz pra transferir a gente na conta da banca dele? Tu dá pra transferir não, daqui a pouco ele vai receber um salariozinho Que ele é meu segurança Então Aí ó, então Nossa, eu sou seu segurança? Também Ó, fake Oi Vamo matar nosso chefe Vamo pegar todo o dinheiro dele Tô ouvindo isso aí Opa Ele não, sai correndo Tô brincando Ele é nosso chefe Nós não podemos fazer isso com ele Vocês tão fazendo aí? Não se pode fazer isso Não larga a mão do seu Ah, meu deus Eu te suplico, desculpa Olha aí Tô de olho aqui dessa zoeira Ai, caralho Cavalo, me caguei, cavalo Eu também fiz coco na calma Olha aqui como eu tô andando Eu tô assado Nossa, polícia Eu vou te proteger, meu chefe Você mesmo, eu tenho que proteger Errou Nossa, eu morri Nossa, eles é doidos Vocês querem matar meu chefe Vocês é louco, rapaz Eu sou o segurança Isso aí, gente Muito trabalho Morri Carada, puta Gente, vamo fazer o seguinte Vamo dar um pulo lá no meu escritório Então Eu vou fazer o pagamento pra vocês Nossa, isso aí sim Nossa, mano Ele quer matar meu chefe Ele vai nos embebedar Embebedar Sai fora Sai fora, rapaz Eu não vou deixar ninguém mais Cavalo, ele quer levar nós pro escritório Mano Ele quer levar nós pro escritório Mano Eu acho que ele quer abusar de nós Acho que ele quer me comer Eu tô assado Eu tô avisando Mano Fora, mano Chega aqui ó Cadê o cavalo? Tá aqui E aí cavalo E aí mena E aí Cadê você? Eu tô te vendo Eu sei que ainda tá lá com a mulherzinha lá Vem aqui ó Eu tô dando um papo com ela Nossa! Tem um espiricutico aí Aqui ó Ó Nós estamos bebendo aqui Tem uns bonecos aqui Do coelho Eu vou tomar um drink É uma coisa que me deixou muito triste Que eu ainda não vi nesse escritório Vou dar mais uma procurada O que? E vou ver se eu acho Olha aqui ó Vou dominar Olha aqui ó Vou dominar a bebida no peito ó Aqui ó Chega aqui fake Vou mostrar a parede pro fake Cavalo Ai deixa eu ir ver esse momento Eu só tomei dois copos Olha lá Olha lá fake Que você vê a parede Essa parede aqui é uma parede especial Pera que você Deixa eu vou te mostrar aqui ó Tem um negócio aqui Ela tem sido imedidão? Ah você vai ver Ela tem sido imedidão Olha aí ó Olha lá fake Que que é isso? NOOOOOOO É o meu pagamento Deixa eu ver aqui ó 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 Deixa eu ver aqui ó